Paga! Mudou! Tanadam! Tanadam! Jean, onde você se escondeu? Tô escondido... Sei lá, esse avião é grande demais, tô perdido nisso aqui. É grande? Sim, o avião é maior que minha casa. Ué, mas tem que ser maior que sua casa. Você veio pra São Paulo o quê? Num teco-teco? Sim... Ou então sua casa é muito grande, Jean. Não, o avião que eu vim em minha casa cabe mais gente que o avião. Você é milionário, né? Não, pô... Pô, o avião era pequenininho, cabia o quê? Dentro do avião 60 pessoas? Pô, isso é pequeno? Sim, é apertado, né? Tipo, tinha fileira da direita e fileira da esquerda. Cabia duas na esquerda e duas na direita. Tinha o quê? Umas... umas 30 fileiras? Acho que é isso. Esses... Esses aviões que vêm de Minas não é muito bom não, então. Demorou, o Chris acabou no troco, maldito. Cadê? Cadê, mano? Não tô achando ninguém. Cadê? Não, mas é sério. Meu avião apareceu no teco-teco mesmo, Chris. Opa. O treco tinha até umas hélice lá. Era tipo um motor. Opa. Foi. Opa. Pronto, entrei no lugar aqui. Tem uma mulher na minha frente. Sai. Vai lá pegar ele. Vai lá, vai lá. Vai lá que eu vou te empurrar. Êêêêêêêêê. Ah, hahaha. Ficou na minha frente. Êêêêêêêêêêêê. Você jogou alguém do avião, Chris? Você o quê? Você jogou alguém pra fora do avião? Não. Por quê? Será se eu joguei alguém lá pra fora? Não. Tipo, tinha uma menina na minha frente aqui, parada. E... E tinha um outro cara pra pegar lá na frente Aí eu comecei a empurrar Aí ela pegou ele pra mim Me pegaram, Cris Como assim me empurraram pra mim? Você é seeker? É? Você era o seeker, né, vagabundo? Quem disse? Você acabou de falar aí Me empurraram lá pra frente e eu peguei Eu não falei nada disso, não, tu tá confundindo Fala alguma coisa assim, eu fui pego Sim, você é o seeker, vagabundo Tem só um cara faltando e não é você, não Como dá pra quebrar aqui? Nossa, alguém quebrou umas janelas aqui Quem que foi isso? Fui eu Não dá pra abrir essa porta? Que porcaria Nossa, um avião desse tamanho Tem até uns cortes, uma suíte Os banheiros é um negócio pequenininho Ah, mano, banheiro, navio e avião É uma tristeza Economizo pra caramba 50 centímetros quadrados É cagar, caga em casa, eles falam Sim Mas tem lugar pra você cagar aqui não, cara Sim, é pra te desmotivar Sim Pera aí Como assim? Tem um elevador nisso aqui, meu Deus Como assim, elevador? Tô falando Deixa eu passar Elevador aqui O que é isso? Alguém? Boa, velho O que é isso aqui, meu Deus? Não, Jean, tá faltando um cara Cadê esse cara? Sei lá, deve estar lá no elevador Vamos abrir aqui Ó, o elevador chegou Olha, ganhou, vagabundo Como? Ganhou mesmo Ih, o elevador fechou Ferrou, Chris Não tô gostando disso, elevador Tô descendo Ok, nascer aqui Vamos ver O secret não tá aqui O secret não tá aqui Ó, o Chris tá ali Eu te vi, Chris Então corre Abre a porta Abre a porta Abriu Onde que é esse elevador? Quero ir nesse elevador Aqui, ó Olha que elevador aqui Tô chamando ele Todo mundo quer descendo o elevador Sim, vamos descendo o elevador, Chris Como é que eu sei que ele tá vindo? Tá luzinha lá, ó Como é que eu sei que ele quer chegar primeiro ao ciclo? Ó, tá no meio Ah, vai chegar o próximo é a gente Tem três andares, parece, então Ah, tá, né? Ferrou Abre rabo do cara Opa, já abriu alguma coisa aí Abre, 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 abre Elevador, meu Deus, Chris Pô, aquele elevador troll Abre, Valdito Abre Chegou já Chegou Chegou sim O ciclo Sim E aí, elevador, vai abrir ou não vai? Hum, que triste Vai, abre o elevador Já, não gostei desse elevador não Olha aí Ah, tá voltando lá pra baixo Como assim? Acima, meu filho Você tem que apertar o certo, Jean Uai Ele veio, ele abriu Eu entrei dentro dele Quando isso? Ó, abriu Ele tá vindo lá pra baixo Vamos descer lá Eu cliquei pra ir pro segundo ali, ó Pronto, clicaram em todos Clica no primeiro também, Chris? Sim, aí eu vou tá lá pra cima agora Vai dar tilt nesse elevador Chris Ó, tem um buraco aí, ó Olha Sobe aí, Chris, ó Sobe em cima Vai Isso E aí? O que é? O cara bugou aqui O que é isso? O elevador abriu, né? Tem um botão aqui Tem um botão aí, Chris Eu quero subir aí também Deixa eu subir agora, Chris Desce aí e me dá pezinho A menina ficou doida Nossa, velho Tem um lugar secreto aqui Eu tô vindo ali no meio, né? Pronto Ô, Chris O vagabundo me largou aqui Meu Deus Eu acho que eu vou ficar trancado Ai, meu Deus O elevador tava errado, Chris Ele tava lá embaixo naquela hora Ah Não, na verdade Ele tava lá no nosso andar Aí ele desceu Foi lá pra baixo Depois a gente apertou Aí ele subiu de novo Ferrou Eu tô no fosso do elevador Ah, é? Sim Então tá Eu te espremer aí Tô descendo, Chris Não Tá descendo Sim Não Não Tá descendo Não Por favor, elevador Só falta um cara Não Ok, o Chris vai ser Help, help Help nada Vai morrer Vai morrer espremido Fica olhando Não Vai, elevador vai parar ali Eu sei que vai Parou Ah Oh, eu tô vendo a cabeça do Chris aqui Passando pela parede Tá descendo mais o elevador Sério? Pô, a porta não abre aqui não Abriu Sim, eu tô aqui embaixo Olha, ele tá vendo pela fresta Sim, eu tô Oh, oi, Chris Ah, não Largaram aqui Pô Como é que eu vou ir aí, Chris? Não sei Ai, meu Deus Você também não vai sair daí mais não, né? Eu também não vou sair mais daqui Não tem lugar Tô jogando uma chat fina aí pro céu Troca aqui Me arruma Me empresta que eu vou quebrar Apareceu aí? Eu vou abrir Eu vou abrir esse negócio Abre aí, Chris Ó, eu vou jogar uma caixinha aí também A minha caixinha não passa Por que você tá jogando as coisas aqui? Eu não consigo passar pra essa porta Sei lá Ó, eu tô vendo Oi, Chris Não tem sentido Deixa eu sair Deixa eu sair Já abre a porta Eu vou chamar o elevador aqui pra baixo de novo Eu acho que vai bugar Você vai conseguir sair agora Olha, o cara ganhou Vamos de novo lá, já Beleza, vamos lá Quer dizer É, a gente pode ir lá Mas por um outro andar Como assim por um outro andar? Desce Tem escada também, é? Sim Então tá, eu tô indo Eu acho, né? Não sei Sai, sai Sai, bando de maluco Sim, tem uma escada mesmo É só sair reto Tem uma escada lá na frente Sim, mas eu acho que não vai pra onde eu quero Ok, eu desci e tô voltando lá pro rumo do elevador É Sim, eu tô vendo o elevador aqui Tá vendo? Sim Ótimo, vai, toca aí Toquei nele aqui Cadê você? Eu tô no andar do meio Eu também acho que eu tô Descei a escada Já eu sei que é atrás de tu Ai Capundo, eu tava esperando que você viesse por ali Eu vim, eu vim pelo outro lado Aí, cadê? Pronto, abre aí Tá lá em cima, eu acho Lá em cima ou lá embaixo, um dos dois Ok, vou ficar olhando Vou ficar aqui agachadinho Abriu, 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 abriu Entrei, entrei Agora faz ele descer Vai, vai Ah, não Vai, vem aqui, vem aqui Sobe, sobe Sobe Não, não, fiquei preso Não, não é possível Aí, não Não, 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 fica aí, fica aí rápido Fiquei Ah, por que que eu não consigo agora? Tá subindo Ah, consegui Não Não Você caiu direto? Não Tô morto, Gê Eu morri Por que eu morri, cara? Olha só Você morreu? Eu tô mortinho Eu não sei Os cabos do elevador me mataram Olha só Meu olho se mexe, cara Deixa o olho se mexe, Cris Ferrou Ah, não é possível? E aí